Infelizmente, a situação no Rio Grande do Sul continua preocupante. Um alerta para novos temporais foi decretado e a cidade continua sofrendo com muita tempestade de chuva e inundações. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou aqui, Althub. Vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal, sempre trazendo atualizações do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E vou continuar falando sobre as tempestades e a onda de calor que está no nosso país, fazendo com que a temperatura suba, a temperatura desce. Enfim, está muito complicado. Por exemplo, onde eu moro, essa madrugada choveu muito. Eu moro no estado do Rio, teve uma chuva torrencial e agora a ventania, juntamente com o sol, que já está aparecendo. Lembrando que hoje é quarta-feira, quando eu estou gravando esse vídeo, a meteorologia havia falado que hoje seria o dia mais quente dessa onda de calor que estamos atravessando em nosso país. E desse modo, a gente fica como? A gente fica meio preocupado, porque não sabe se vai chover muito ou se vai fazer um calor extremo. Mas vamos acompanhar aqui, como eu sempre tenho trago para vocês, o resumo das notícias do METSUL, que é o sistema de meteorologia brasileiro que está sempre dando informações e emitindo também certos alertas que deixam a gente bem assustado. Aqui a principal notícia que está em destaque no METSUL hoje é sobre o Rio Guaíba, que infelizmente voltou, continuou subindo e agora chega numa cota quase que máxima. O nível do Guaíba subiu rapidamente nas últimas horas e superou a cota definida pela Prefeitura de Porto Alegre, de 2,80 metros de altura para o centro da cidade. No meio da madrugada dessa quarta-feira, a régua do cais Mauá indicava 2,85 metros, somente 15 centímetros do nível de 3 metros de extravasamento no cais. Mas a coisa é mais complicada, parece que não chegou no nível máximo, mas olha só o que eles dizem. A METSUL destaca que não é preciso o nível chegar a 3 metros para que as águas alaguem o cais. Na grande enchente de 2015, o Guaíba chegou a 2,97 metros em medição, feita com régua física, e mesmo assim a água alcançou o piso do cais por conta da ondulação gerada pelo vento e a passagem de embarcações, que são capazes de elevar em segundos o nível de alguns centímetros da água. Já em cotas acima de 2,90 metros, a ondulação pode levar a água para o piso do cais. Então essas são as principais notícias sobre Porto Alegre e Rio Guaíba preocupando mais uma vez. Um centro de baixa pressão foi responsável por intensificar hoje a instabilidade do Rio Grande do Sul, com chuva excessiva em parte do estado e temporais com muitos raios e queda de granizo. Esta área de baixa pressão agora dará origem a um ciclone extratropical na costa do sul do Brasil nessa quarta-feira. Está tudo marcado para hoje, hein? Hoje estaria o dia D aí para várias coisas. A chuva por vezes torrencial vem acompanhada de muitos raios e queda de granizos em diversas cidades, especialmente do centro do estado e da grande Porto Alegre. As pedras de granizo tiveram maior diâmetro em algumas cidades e com danos em centenas de moradias, como foi o caso na cidade de Canoas, Gravataí e Faxinal do Sortudo. Então essas são as principais cidades mais afetadas pelas chuvas de granizo. Agora saindo do Rio Grande do Sul e vindo para São Paulo, região sudeste, olha a situação em São Paulo também que está complicada. O estado de São Paulo experimentou nessa terça-feira mais um dia tórrido com marcas acima de 40 graus de calor. Foi o mais intenso no centro, no oeste e no norte, enquanto na costa repetiu-se o ingresso de ontem de ar mais ameno com temperatura mais baixa. A máxima no estado foi de 41,3 graus. Agora saindo de São Paulo, vamos ver o que vai acontecer no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro vai enfrentar calor extremo nessa quarta-feira, que pode acabar em temporal com chuva, raios e vendaval. Alertou aí o sistema também de meteorologia. As máximas serão por demais elevadas durante o dia em vários pontos do estado, com marcas muito altas na região dos lagos, onde pode passar de 40 graus. É onde eu moro, pessoal. Onde eu moro vai passar de 40 graus hoje. Essa é a previsão. Com muito vento, não sei, né? Sei lá. A máxima na cidade do Rio nesta terça-feira foi de 36,2 graus em Irajá. Agora saindo do Rio de Janeiro, vamos para Minas Gerais. Situação crítica em Minas Gerais, gente. O interior de Minas Gerais teve hoje níveis excepcionais de calor em algumas cidades. No caso, ontem, terça-feira. O estado mineiro enfrentou alguns dos dias mais quentes de sua história, com temperatura que passou de 43 graus e derrubou recordes históricos máximos de mais de um século. Caso da capital mineira. Minas Gerais teve o calor do século nesta terça-feira. A máxima chegou a 43,5 graus Celsius. E agora, para finalizar esse giro de notícias sobre a previsão do tempo, meteorologia no Brasil. O Brasil foi considerado um dos lugares mais quentes do mundo nessa semana. Em um estudo feito, o nosso país foi considerado o mais quente de todo o planeta. Já parou para pensar nisso? É muito sério, né? O mapa mostra que cidades da região centro-oeste têm registrado em temperaturas próximas a 45 graus. A cidade de Porto Mutinho, em Mato Grosso e Cuiabá também registraram 42,9 graus e 42 graus, respectivamente. Então, as cidades que tiveram máximas aí foi a cidade de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Essas daí elevaram as temperaturas do nosso país a colocá-lo como um dos mais quentes do mundo. A previsão que as chuvas comecem a diminuir é a partir de quarta-feira. Ou seja, de hoje em diante, pela previsão da meteorologia, a situação vai começar a melhorar, a normalizar. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa situação crítica de alerta amarelo-vermelho aqui do Brasil. E mais novidades eu vou trazendo para vocês nos próximos vídeos. Não esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações. E ó, coraçãozinho para todos vocês que têm acompanhado sempre aqui os vídeos do canal. Muito obrigada por estar sempre retornando. Te aguardo no próximo vídeo. Beijo e tchau!